Você tá preparado? Suas quartas-feiras ficam muito mais divertidas com os desenhos da turminha do Anima Azul! Maravilha! Maravilha! Muita alegria! Carambola! Aventura! Nós vamos buscar a boneca da Danda no espaço! É diversão! Iupi! Bom demais! Anima Azul! Agora toda quarta! Às 12 horas no Youtube do Anima Azul! Oferecimento Havan, a loja das crianças! Andy, essa energia a gente celebra juntos!